Música Chuva de bênçãos derrama Senhor, chuva, chuva Sobre o Seu Filho, Senhor, derrama a Tua graça Derrama a Tua bênção Chuva de bênçãos derrama Senhor, agora você vai se sentar em silêncio Como estamos? Você na arquibancada Você que está chegando, chegue em silêncio Se alguém está falando do seu lado Jesus, diga o nome de Jesus para essa pessoa Jesus Não podemos sentar nos corredores Por favor, ainda há cadeiras vagas Não pode sentar no corredor Isso Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Bom dia Bom dia Está sentado Pai Santo Nós te amamos Te pedimos que mandes agora Sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo Acalma o nosso coração E abre o nosso coração E abre o nosso coração Que nos defendam de toda a distração De todas as tentações do inimigo Que eles expulsem agora deste lugar Todos os demônios Para que possamos viver plenamente este momento E receber todas as graças que nos queres dar agora Consagramos Todo este nosso encontro Ao coração imaculado da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Amém Ontem Jesus Pôs no meu coração Fez um pedido E eu fiquei um pouco Meio sem jeito Como disse Jesus disse Agradeça Publicamente As graças Que eu dei para você Nestes dias E Fiquei assim um pouco sem jeito Porque Mas vou agradecer Jesus pediu E E fiquei pensando Senhor Que graças é que eu recebi A maior foi Receber Já recebi Desde que cheguei aqui A Cachoeira Paulista Quatro vezes Jesus Na Eucaristia Obrigado Obrigado Senhor Não tem graça maior do que essa Temos que pedir sempre ao Senhor A graça de viver Cada missa Como se fosse A primeira E a última Não tem graça maior do que essa Depois Jesus Também me perdoou Dos meus pecados Logo na terça-feira Cheguei na segunda-feira A noite Logo na terça-feira Recebi o perdão de Jesus No sacramento da confissão Obrigado Senhor Padre Mas o Senhor se confessa Eu me confesso Meu irmão Todas as semanas Por que? Porque tantas vezes Sou infiel Ao Senhor E ao Seu amor E ponho limites E tantas outras infidelidades Mas tantas vezes Padre Certo Você toma banho Meu irmão Ainda bem Lava o cabelo Lava os dentes Ótimo Então Nunca se esqueça Da sua Higiene espiritual A sua alma Também necessita De ser purificada Pelo sangue de Jesus No sacramento Da confissão É isso Nossa Senhora Tem aparecido Em tantos lugares do mundo Nesses tempos Que vivemos E tem uma frase Que a mim Me tocou muito Ela disse Numa das suas Aparições Que não tem Nenhuma Criatura no mundo Que não Necessite De se confessar Pelo menos Uma vez Por mês Muito claro Obrigado Mãe do céu Pelo menos Uma vez Por mês Você tem que Fazer um Chuveiro espiritual Todo mundo Precisa Mas Terceira Graça Que Jesus Me concedeu Nesses dias Vê Esta Grande obra De Deus Que é A Canção Nova Obrigado Senhor Já tinha visto Através Da Internet Da televisão Mas é bem É diferente Quando você Vem Experimenta Experimenta O amor De Deus Experimenta Um pouquinho Da Jerusalém Celeste Aqui na Terra É muito Bom E também Outra graça Que Jesus Me deu Nesses dias Hoje É Sábado Na Quinta Feira O Padre João Que está Ficando lá Na mesma Casa Que eu Fez Uma oração De cura Porque eu Tenho Um problema Nas minhas Costas Então tem Vezes Que tem Dores Que sempre Incomodam E eu Nesses dias Estava tendo Algumas dores E estava Até Tomando Pondo Uns adesivos Que tem Um remédio Que alevia As dores Aqui Na coluna Então Padre João Fez Uma pequena Oração De cura Nas minhas Costas Na sexta-feira À noite E da sexta-feira À noite Até agora Jesus Tirou Todas as dores Das minhas Costas Obrigado Senhor Glória A Ti Então O tema Da palestra De hoje É A ação Do demônio O demônio Deus permite No seu plano De amor E de salvação Que o demônio Atue Sobre este mundo Sobre as nossas vidas Então a história Da salvação É um combate Entre Aqueles que são de Deus O demônio E os seus anjos Que também tem Aliados na terra Na primeira carta De São João São João Dizia Para isto É que o Filho De Deus Se manifestou Para destruir As obras Do diabo Jesus veio Para destruir As obras Do diabo Tem Dois Erros Que eu encontro Muito frequentes Em relação A ação Do demônio Muito Frequentes E O primeiro E isso acontece Mais lá Na Europa Mais lá No Nos países De cultura Ocidental Estados Unidos E tudo isso Aqui Não tanto Mas é importante Abrir Alertar Que é Tem muita gente Que simplesmente Nega A existência Do demônio Tem cristão Que diz Padre Eu acredito Em Deus Mas eu não acredito Que o demônio Existe Ou que o inferno Existe E nem nos Anjos Não acreditam Nos anjos E como Chegamos a isso A palavra de Deus É tão clara A palavra de Deus Fala tantas Vezes Nos santos Anjos Nos demônios Mas essa gente Começou A complicar A sua cabeça Por muitos Motivos Históricos E entrou Na cultura Europeia Ocidental Uma maneira De pensar Demasiado Racionalista Demasiado Cética Por quê? Porque O que aconteceu Concretamente Foi O grande sucesso Que tiveram A partir do século Dezesseis Dezessete As ciências Experimentais A física De Newton A medicina E depois Tudo que vem Ligado a isso A tecnologia E houve muita gente Que começou Pondo Na ciência No método Experimental A sua fé Dizendo É a ciência Que me mostra Onde está A verdade É a razão Sozinha Que encontra Toda a verdade Tem gente Que acredita Mais na ciência Do que na palavra De Deus E depois Lê a palavra De Deus E se tem Alguma coisa Que a ciência Não pode Demonstrar Distorce A palavra De Deus E isso Aconteceu Com os anjos E com os milagres De Jesus Tem famosos Exegetas Estudiosos Da Bíblia Cristãos Não são todos Católicos Que negam A existência Dos anjos E isso Pois Entrou muito Até nos seminários Universidades Católicas E tem Teólogos Bem famosos Que diz Os anjos São só Uma figura De estilo Literária Heresia Meu irmão Heresia Não é verdade Os anjos São seres Espirituais Criados por Deus E isso Deus nos revelou Não duvide Da palavra De Deus O Catecismo Ensina Número 328 A existência Dos seres Espirituais Não corporais Que a Sagrada Escritura Habitualmente Chama Anjos É Uma Verdade De fé Os anjos Existem Mas como O método Experimental Não consegue Fotografar Os anjos Nem Pesar Os anjos Nem medir Os anjos Para a ciência Não existem E logo Para um montão De gente Que pôs na ciência O seu Deus Não existem Tantos cristãos Foram confundidos A ciência É boa Meu irmão É Mas Não é Deus Não é Deus E não é A palavra Da ciência Que julga A palavra De Deus É o contrário Se a ciência Diz Isso é verde E Deus Diz Isso é azul Quem tem razão? Deus 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 não se engana Nem pode enganar E tem tantos cientistas Que se enganaram Até quando parecia Tudo bater certo Newton Com a sua física Pois veio Einstein E disse Não O espaço E o tempo São relativos E demonstrou Que Newton Estava errado Enfim Mas isso acontece muito Eu vou ler pra você Uma citação Tem um teólogo Muito famoso Essa é mais Para os Sacerdotes E para os seminaristas Mas isso entrou muito Entrou demais Tem um teólogo Muito famoso Que também disse Coisas acertadas Mas que Lançou muita confusão Se chama Rudolf Bultmann Famoso Exegeta De tradição Luterana Afirma Bultmann A fé Acerca Da existência Dos espíritos E dos demônios Está Liquidada Pelo conhecimento Das forças Das leis Da natureza A ideia DLD Nós agora Sabemos O porquê Das coisas E continua Não se pode usar A luz elétrica E a rádio E serviço Dos modernos Instrumentos Médicos E químicos Nos casos De doença E depois Acreditar No mundo Dos espíritos E dos milagres Do novo testamento Errado Meu irmão É verdade Que agora Conhecemos Tantas coisas Que desconhecíamos Acerca da nossa Natureza Do nosso corpo Das células Sabemos Tanto Mas isso Não nega Que existem Seres espirituais E que existem Milagres E que Deus Atua No nosso mundo Então Isso deu Um grande Ceticismo E tem gente Que nega A existência Do demônio Tem cristãos Que negam Isso é um Grande problema Por quê? Porque se você Nega a existência O demônio Tem mais Facilidade Em te pegar Porque você Não está Combatendo Você não Reconhece O seu inimigo Estamos Num combate Espiritual Se você Baixa os braços Já perdeu E tem outro Erro Oposto Digamos Que é Tem tantos Irmãos Tantos cristãos Que Dão Ao demônio Uma importância E um poder Que ele Não tem O demônio Não está Ao mesmo nível De Deus De jeito Nenhum É uma Simples Criatura Existe um Abismo Existe um Abismo Entre As criaturas Todas as criaturas Os anjos E Deus Existe um Abismo Meu irmão E tem Gente Que vê O demônio Por detrás De tudo O carro Não pega É o demônio Padre O exame De matemática Correu mal É o demônio Calma Meu irmão Calma Você está Dando ao demônio Um poder Que ele Não tem Ele gostaria De ter E o demônio Se alegra Com essas Duas Atitudes Quando você Nega A sua Existência Ele fica Bem contente Pode Trabalhar Tranquilo Como um ladrão Que vai Não tem Alarme Não tem Nada E Também Quando você Lhe dá Atribui Um poder Que ele De facto Não tem Santo Agostinho Tem uma Frase Bem forte Que Exprime Esta ideia Que eu Estava Dizendo Não se Deve Acusar O diabo Em todas As coisas Que acontecem De fato Por vezes O próprio Homem Se faz Diabo Para si Mesmo E mais Forte Ainda Que Santo Agostinho Jesus Tem Esta Famosa Parábola Do semeador E Jesus Fala No fundo De três Causas De três Inimigos Que nós Temos Tem Tem A semente Que cai Na beira Da estrada Que cai No meio Dos espinhos No meio Das pedras E pois Toda a Catequese De Jesus Vem as Aves Do céu Que roubam A semente Da palavra De Deus Vem o demônio O demônio É um Dos nossos Inimigos Mas tem Mais Quais São os Outros Tem As seduções Do mundo A semente Que cai No meio Dos espinhos O mundo Nos afasta Da palavra De Deus Não é Tudo Demônio O mundo O mundo Te arrasta Com seus Deventimentos Com o mundo Você Basta acender A televisão Telenovela O mundo Te afasta Te propõe Uma felicidade Sem Deus Te convence Que você pode Ser feliz Sem Deus Sem Jesus Sem a graça De Deus Te distrai Te convida Para os seus Prazeres Desordenados E tem Mais ainda E tem Aqueles que não Tem raiz Em si mesmos Que são Inconstantes Ou seja Tem outra Outro inimigo Da nossa Salvação Tem o demônio Tem o mundo E tem você Mesmo Porque Nós Em nós mesmos Depois do pecado Ficamos com essa Inclinação Para o mal E temos que Combater Contra as nossas Más Inclinações Ter um combate Contra Nós mesmos E portanto É errado Atribuir Todo o pecado Todo o mal Que acontece Na minha vida Ao demônio Não é verdade Não é verdade É verdade Que o demônio Se alegra muito Com o que o mundo Faz Se alegra muito Com as nossas Fraquezas E Que na prática Eles os três Os inimigos Da alma Estão trabalhando Digamos Em equipe Em conjunto Não é São uma equipe Os três inimigos O demônio O demônio conhece A causa da tentação Da tentação de satanás Do pecado Que Adão Cometeu Então Dois erros Pode realizar Pode realizar o demônio Então Normalmente Se divide Em dois grupos Tem Aquilo que nós Que chamamos As tentações Essa podemos Chamar A atividade Normal Do demônio Todo mundo É tentado Pelo demônio Nesta vida Sim Jesus foi tentado Por o demônio Sim Foi tentado Por o demônio E no Pai Nosso Se você tiver Atenção Jesus não nos Ensinou A pedir Para não ter Tentações Mas para não Cair Nas tentações Por que Padre? Por que Deus Não nos Ensinou A pedir A libertação Das tentações Por que Deus Permite As tentações É uma boa Pergunta Porque Deus Através das tentações Nos faz Crescer Espiritualmente Estamos em Combate E nós Crescemos Em combate Quando tudo é Fácil Se você não Tivesse tentações Você se sentava No seu Sofazinho Espiritual Ficava bem Com Não tem Que esforça Estamos em Combate Deus permite As tentações E é um Duro combate Não é verdade? Todos temos Tentações Jesus Foi tentado Mas ensinou Nos a pedir Para não Cair E quando Nós temos Tentações E vencemos As tentações O que acontece? Crescem em nós Todas as virtudes Espiritualmente Você se Fortalece Quando vence A tentação Aquela tentação De preguiça Aquela tentação De gula Aquela tentação De ira Quando você vence Você cresce Na coragem Na paciência Na sobriedade Em todas as virtudes E isso Alarga o seu coração Para amar a Deus E amar os seus irmãos Então É uma luta Mas é uma luta Podemos dizer Benéfica Deus permite Deus permite Porque é uma espécie De ginástica Espiritual Mas Não deixa De ser Perigoso Porque você Pode cair E se cair Ofende a Deus E se faz mal A si mesmo E tantas vezes Aos irmãos Não nos deixeis Cair Não pedimos Não ser tentados Depois Tem Algumas Alguns distúrbios Pois tem Atividade Diabólica Sobre nós Sobre este mundo Que é de caráter Mais Extraordinário Que não são Tentações Simplesmente É outro gênero De ação diabólica Sobre o mundo E aqui Cito O que a igreja ensina É muito claro Diz A igreja Isso é do ritual Dos exorcismos Do livro Que os padres Usam nos exorcismos A maléfica E a diversa Ação do diabo E dos demônios Afeta Pessoas Coisas E lugares Manifestando-se De diversos Modos A igreja Te ensina Meu irmão Que a ação Do demônio Afeta Pessoas Coisas E lugares Manifestando-se De diversos Modos É muito Claro O demônio Pode Pode agir Sobre as pessoas Sobre coisas Sobre lugares E no novo testamento Temos um montão De casos Todos conhecemos A palavra Não vou estar lendo Todos Porque são tantos Tem uma história Divertida Que Uma vez Um bispo Disse Póprada E a morte Lá De Itália Que esse negócio De exorcismo E de demônio É uma coisa Muito Estranha E o padre Amote Virou Para o bispo E disse Senhor bispo E tenho Quatro Livros Muito Interessantes Sobre este tema Que o senhor Pode ler E ele disse Ah é Quales são São os quatro Evangelhos São os quatro Evangelhos E o papa João Paulo Segundo Dizia Quem não acredita Na existência Do demônio Não acredita Em Deus Deus nos revelou Que existe Enfim Pode afetar Pessoas Coisas E lugares E no meu Ministério De exorcista Como vejo Quase todos os dias Tantas Como isso é verdade Tem um montão De histórias Eu já falei Um pouco Que esses pecados Sempre vêm Através dos pecados Contra a virtude Da religião Idolatria Adivinhação Magia São esses pecados Pelos quais Estabelecemos Uma aliança Com o demônio Que abrem Pessoas Coisas E lugares A ação Extraordinária Do demônio Padre O que O que é isso? Pessoa O que acontece Com as pessoas Que são atacadas Pelo demônio Tem um montão De coisas diferentes Mas Os casos Mais típicos São Distúrbios Fisiológicos O seu corpo Não está Você não se sente bem Tem dores De cabeça Inexplicáveis Sente Picadas No corpo Ou como se Atravessassem você Com uma espada Dores em algumas Partes do corpo Estômago Peso nas costas Na nuca Às vezes Nas mãos No coração E o que acontece Com essas pessoas Vão no hospital Fazem Todos os exames Uma vez Duas vezes Três vezes E não tem Nenhum Diagnóstico Do ponto de vista Clínico Do ponto de vista Clínico Você está De perfeita Saúde Mas de ponto de vista Prático Você Não está De perfeita Saúde Gente que Entra em transe Que desmaia Que Começa a falar Com outras vozes Gente que Adivinha Por inspiração Diabólica Que sabe as coisas Que os outros têm Que dizem Que fazem São tudo sintomas De que Aqui Existe Uma presença Diabólica Extraordinária E nas coisas Também pode 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 O demônio Mete muitas vezes Em De todo tipo Animais No evangelho Temos a cena Dos porcos Jesus Que expulsa Os demônios Que entram Nos porcos Que depois Se jogam No mar Eu já vi Coisa Tão estranha Animais Que se suicidam Animais Que nascem Coisas muito Estranhas Que tem comportamento Você se começa A rezar O animal Endoidece Se lança Da janela Parece um filme E por isso A santa igreja Tem bênçãos Desde sempre Há dois mil anos Que a igreja Tem bênçãos Para os animais Para as casas Para os instrumentos De trabalho E para as pessoas Sobretudo Por quê? Porque as bênçãos Nos protegem Dessas Ataques Diabólicos Extraordinários Uma vez Um exemplo Em muitos casos Vou contar um E depois Conto mais alguns Os ataques Normalmente Do demônio Se intensificam Muito Em vários momentos Em momentos Em que as pessoas Se estão Para aproximar De Deus Por exemplo Quando as pessoas Estão para vir No exorcismo Os casos graves Que eu recebo Sempre Dois Três dias Dantes O demônio Começa a atacar Com mais força Com mais força Com mais força E acontece de tudo Elas contam coisas A luz em casa Explode A televisão Se desliga E acende sozinha Como nos filmes Acontece de tudo Vai no carro Viajando Para chegar lá No exorcismo O carro Não acende Começa a bloquear Tem acidente De carro Muitas vezes Antes de chegar No exorcismo E é tudo Espiritual Você vai no mecânico No outro dia Tinha um Que dizia O carro bloqueou Padre E eu sempre Tranquilo Não tem problema Sempre tem que Abençoar Pois eu fui no mecânico Chegou no mecânico O carro não tinha nada Outro No outro dia O carro bloqueou Rezamos Uma ave maria Um pai nosso Dei a benção De Jesus O carro Deu na chave Pegou logo Pois com instrumentos Eletrônicos Acontece muito Celular Computador Que bloqueia Muitas vezes As vezes tem Coisas importantes Que estou terminando E que tem que mandar Exames de consciência Coisas boas Que vai salvar almas E naquele momento Por exemplo Agora em agosto Tinha Tinha um retiro Lá em Portugal Estava terminando Algumas coisas Bem importantes Um dia antes Do retiro A minha impressora Estourou Simplesmente Estourou E tinha mais Uma impressora Em casa No mesmo dia Estourou As duas únicas Estouraram No mesmo dia Ah isso é Coincidência padre Acontece Vezes demais Eu vejo Não é coincidência E sobretudo Quando você vê O poder da benção De Deus Abençoa o carro Celular Reza uma ave maria E o demônio Já fugiu Às vezes É preciso discernir Porque tem muitos casos Em que os distúrbios Diabólicos Estão ligados À pessoa Ou a uma família E tem outros Que estão ligados Às coisas Ou aos lugares E como se distingue Tem que ver Se a pessoa Muda de lugar E continua Tendo os ataques Então o problema Está com ela Tem vezes Em que o problema Está na casa Vem uma família Houve barulho Estalo As luzes Rebentam Chega um momento Que já não aguenta mais Vende a casa E vai embora Vem outro Compre a casa Bem econômica E começa uma semana Uma semana Duas Barulho Continua O problema Está na casa E por isso Exorcismo Também se pode rezar Sobre as casas E sobre as coisas Tem uma coisa Que muitos sacerdotes Não sabem É que A autorização Que é necessária Para rezar os exorcismos Do bispo É obrigatória Para rezar os exorcismos Sobre as pessoas É o que diz O código De direito Canônico Se um sacerdote Precisar de rezar O exorcismo Sobre uma casa Sobre coisas Não precisa De licença Expressa Do bispo E isso é A disciplina Da igreja Então Muitas vezes Você pode Simplesmente Pedir ajuda Para o seu paroco Não precisa Um exorcista Uma vez Teve um caso Padre Que Coisas Nos ajudam A destruir Esse domínio Que o demônio Pode alcançar Sobre as pessoas Sobre as coisas Sobre os lugares Tem lá Na minha terra Uma Uma vizinha Uma prima Que tem problemas Que posso Dizer para ela A coisa mais importante Perceber é Ajudar A sua vizinha Ajudar Todos aqueles Que você vê Que se sentem Atacados De uma maneira Mais extraordinária Para o demônio E isso vale Também para todo mundo Que A coisa mais importante É Viver Na graça De Deus Viver Está unido Ao pai Ao filho E ao Espírito Santo Essa É a chave Essa É a chave Se você estiver Na graça De Deus O inimigo O inimigo O inimigo Do Deus Não tem Nenhuma chance Não pode Não consegue Você está Mais que protegido Pelo contrário Se você reza Ele Foge Vou contar Um caso Que não foi comigo Mas que é um testemunho Muito bonito Aconteceu aqui Na América Latina Tinha um jovem Que está vivo Esse testemunho Está no YouTube Podem ver Que lá Na cidade dele Se apaixonou Por uma moça Muito bonita E Começou Se aproximando Vendo E Um dia Essa moça Pegou nele E levou Ele Para Um ritual Satânico E esse jovem Nem sabia Para onde ia Ele queria estar Perto da Dessa menina Mas Entrou numa casa Com ela Sentaram numa mesa Se Se Vestiram E iniciaram Muitos rituais Satânicos E ele ficou Muito impressionado Porque o demônio Faz coisas Muito prodigiosas Os copos Da mesa Ele conta Levantam As cadeiras Levantavam E ele ficou Faxinado Com esse poder E tinha um sacerdote Negro Etc Etc E começou Entrando no satanismo Muito forte Lendo os livros Dos rituais E depois tem Um montão de coisas Sacrifícios de animais E coisas muito más Sabe qual é o dia Sabe qual é a maior Festa Para os Satanistas Do ano Halloween E agora Está pegando A moda Nas escolas Aqui no Brasil Penso que tem a Mãe Cuidado Cuidado Na véspera De todos os santos 31 de outubro É uma festa Diabólica Essa festa Abre o olho Avisa Os seus familiares Não deixa Os seus filhos Participar A noite Das bruxas Dizem lá Na Europa Então esse jovem Começou Entrando no satanismo Com muita força Começou vendo Satanás Na parede Nas suas sombras Começou falando Línguas Que não conhecia Latim Outras línguas E começou Conseguindo Com os feitiços Com os sacrifícios De animais Fazer malefícios Afetar Controlar A vida De outras pessoas Muitas E ele conta Você pode ver O testemunho dele O demônio Deu tudo Para ele Conseguia tudo Controlar as pessoas As pessoas Sem explicação Mudavam de comportamento Por causa Dos malefícios Mas chegou Um momento Em que Ele Se Apaixonou Por outra Menina Que chegou lá No bairro Já passaram Uns tempos Né E Ele sempre Satanás Estava dando Para ele Tanto poder E ele Quis Essa menina E se começou Aproximando E fez Como sempre Fazia Começou Sacrificando Animais Mas Ficou Impressionado Porque Por a primeira Vez Na vida Dele As bruxarias As macumbas Não estavam Funcionando Uma moça Uma moça Jovem Mas não Pegava Nada Ela era Feliz E se Começou Aproximando Aproximando Se fez Amigo E descobriu O segredo O segredo É essa Menina Acordava De manhã E rezava O terço É E depois De rezar O terço Ia Na santa Missa Todos Os dias Todos Os dias E ele Conta Bem Engraçado Também Que ela Ia na missa Mas não Ficava lá No meio Ficava no Primeiro Banco Primeiro Banco E é Lógico Se você Ama Jesus Quer ficar No último banco Não faz sentido E depois A noite No final Do dia Outro Terço Rezava Dois Duas vezes O terço Por dia Ia na missa E recebia Jesus Em comunhão Todos Os dias Essas Essas São as armas Do céu Viver Na graça De Deus E o que Aconteceu A menina Também começou Gostando Do rapaz Do satanista Não sabia Que ele era Satã Ele estava Fazendo teatro Ia na missa Com ela E não conseguia Ficar na igreja Se sentia Muito mal Quando começava A santa missa Ele dizia Eu tinha que sair Tinha uma força Que não posso mais Não posso mais E ela começou Rezando Por ele Sem saber Muito bem Qual era O problema Dele E o que Aconteceu Ele começou Perdendo os poderes Que o demônio Dava pra ele Uma menina Jovem Rezando o terço Indo na missa Arrasou E ele começou Se libertando E sobretudo Se começou Convertendo O coração dele Mudou Ele abriu o olho Ele se arrependeu Ele se confessou E hoje Dá glória ao Senhor E serve Jesus Já viu? Não tem padre exorcista No meio Tem filho de Deus Que ama a Deus Que vive na graça De Deus Que reza E isso é possível Com você E pronto E depois Esse jovem Precisou De muitos exorcismos De alguns exorcismos E hoje Podia estar aqui Falando pra todos vocês Não sei De que país é Mas é De língua espanhola Então Já viu A força do terço Nas pessoas que recebo Sempre peço Três coisas Bem simples Mas bem Importantes Três coisas Bem simples Mas bem importantes Olhem pra mim Olhem pra mim Rezar o terço Todos os dias Todos os dias Isso O demônio odeia O terço Parte os terços As pessoas que são atacadas O demônio rebenta os terços Esconde os terços Esconde os terços Sabe que se nos agarrarmos A Maria e a Jesus Pelo terço A vitória É Certa A vitória É certa Viva o terço Viva Nossa Senhora Viva Jesus De Nazaré Reze o terço Reze o terço Meu irmão Reze o terço Com a sua família Todos os dias Em Fátima Nossa Senhora Apareceu seis vezes Seis vezes pediu Rezem o terço Todos os dias O Padre Pio Encontraram lá No quarto dele Um papel Com um propósito Que ele tinha feito De rezar Todos os dias Cinco Rosários Eita O Padre Pio Tinha o propósito De rezar Todos os dias Cinco rosários Essa é A Copa do Mundo Essa é a Copa do Mundo E tem uma história Bem engraçada Que eu gosto De repetir Que é Uma vez Uma senhora Vendo o Padre Pio Rezando tantas vezes O Padre Pio Sempre tinha o terço Na mão Chamava o terço A arma O nome que o Padre Pio Dava para o terço É a arma E estava sempre Com o terço Na mão E uma vez Uma senhora Dizia Padre Eu não consigo Compreender Como é que o senhor Consegue rezar Tantos terços E ele Virou para ela E disse Sabe Eu também Não consigo Compreender Como é que a senhora Consegue rezar Tão poucos É Essa é a arma Mas ainda mais Forte que o terço Tem a Santa Missa Não tem Oração Mais poderosa Mais forte Que nos encha Mais de Deus Que a Santa Missa É o maior Presente É o maior Tesouro Que Jesus nos deixou É a Missa É a Missa Nada Nos enche Mais do amor De Deus Que comungar Com o coração Bem preparado Eu vou repetir Essa frase Você fixe Meu irmão Nada Te enche Me enche Mais do amor De Deus Do que receber Jesus Na comunhão Com o coração Bem preparado Uma vez Numa aparição A Virgem Maria Disse Porque todo mundo Sempre sonha Né E gostava de ver A Nossa Senhora E Nossa Senhora Disse Uma missa Vale mais Que mil Aparições É forte E você Hoje à tarde Vai ter A missa Que vale mais Que mil Aparições Então Todas essas Pessoas Que eu vou ajudando Sempre Vou fazendo Essa catequese Meu irmão A coisa mais Importante É Voltar Para a graça De Deus 98% Das pessoas Que Vêm pedir A ajuda Do exorcista São boas Pessoas Vítimas De malefícios Que Não praticam A sua fé Católica Que não Vão na missa Todos os domingos Se você Falta um domingo Na santa missa Com culpa Própria Você Perde a graça De Deus Faz um pecado Mortal Fica vulnerável É como Uma baliza Sem goleiro Não Não perca A graça É a maior Desgraça Que pode acontecer Na sua vida Perder a graça De Deus E a maior Então E não se Confessam As vezes faz 10 anos 20 anos Eu peço Eu peço Meu irmão Minha irmã Você se vai Preparar E vai fazer Uma confissão Geral Da sua vida E dou para eles Um bom Exame de consciência Porque tem que se Preparar Bem Arrepender O que é uma boa Confissão Padre É uma confissão Arrependido Você tem que Pedir a Deus Essa graça Uma verdadeira Arrependimento De todos os pecados E Deus dá E pois confessá-los Bem Os pecados graves O tipo E o número E essa Uma dessas Pessoas Que precisa Dos exorcismos Foi Então eu recebi Ela uma vez Falei um pouco Rezei um pouquinho E pois diz Vai na confissão E faz uma boa confissão Quando ela voltou No mês seguinte Ela me disse Padre Depois da confissão A minha vida mudou Os ataques Do demônio Quase desapareceram Confissão Bem feita Se você Tirar o pecado Da sua vida O inimigo De Deus Não tem modo Não tem modo Então Esses três conselhos Eu sempre Eu sempre dou Para todo mundo E vale Para todos nós Confissão Bem feita Uma vez por mês Missa E comunhão Todos os dias Eu proponho Isso a todo mundo Padre O senhor É um pouco Exagerado Pense Pense bem O que é a missa O que é a graça De receber Jesus Em comunhão Mas eu tenho Pouco tempo Padre Eu trabalho Tenho mulher Tenho os meus filhos Então Mais um motivo Para ir na missa Porque Se tem pouco tempo Você está interessado Numa oração Muito forte E Não muito longa Então A oração Mais forte E Não muito longa Que tem A semana Lá na Europa É meia hora Quarenta minutos Na semana É um Concentrado De graça de Deus Eu uso Lá Para os jovens O exemplo Tem essa bebida Agora Energética Que chama Red Bull Já ouviu falar? A missa é um Red Bull Espiritual Você entra De um jeito E sai Cheio Do amor De Deus E nós Precisamos E nós Precisamos De nos encher De Deus Todos os dias Todos os dias É Mas Tem uma coisa Importante Que quero dizer Para você Tem muita gente Que Vem ter comigo A grande Meoria das pessoas Porque tem Um problema De saúde Doença Ou porque É atacado Pelo demônio E porque Está sofrendo Fisicamente Ou com Algum relacionamento E Deus Que é nosso Pai Que nos ama Nos salva E nos liberta E nos cura Mas Tantas Vezes Tantas Vezes Mais De que a Maioria Das vezes Nós estamos Preocupados Com a Saúde Do nosso Corpo Com o nosso Bem-estar O que é Uma coisa Boa E normal Mas Pouco Preocupados Com a Ensinou Não Os preocupais Com aqueles Que podem Matar O corpo Mas Com aquele Que pode Matar a sua Alma Perder a sua Alma A saúde A saúde A saúde da alma Se o teu Olho É para Teu Ocasião De escândalo Arranca É melhor Entrar sem Um olho Na vida Do que A saúde Da alma Para Jesus Para Deus E para Si e para Mim Deve ser Mais importante Que a Saúde Do corpo Por que De São Paulo Nem a morte Nem a tribulação Nem a espada Nem a nudez Nos pode Separar Do amor De Cristo E eu acrescento Só o pecado Você pode Ter três Cânceres Ser paralítico E ir Diretamente No céu Morre E ir Diretamente No céu Os males Físicos São males Você pode Deve Pedir Mas são Relativos O verdadeiro Mal O mal Absoluto É O pecado Que te faz Perder Deus Tudo o resto É menos que Deus Tudo o resto É bem relativo Então eu penso Eu peço isso Para mim E para todos vocês Que o Senhor Nos dê essa graça De nos preocuparmos Conviver sempre Na graça de Deus Contratar Da nossa Comunhão com Ele Essa é a primeira Das prioridades Amá-lo com todo o coração Odiar o pecado O pecado É o maior Mal Na nossa vida Tudo o resto Vem depois Tudo o resto Vem depois E nós às vezes Esquecemos isso Né Se tiver Uma unha Encravada Já só pensa Na unha Encravada Aos olhos De Deus Um pecado Pequenino Às vezes Temos uns pecadinhos De estimação Né Uma mentirinha Bem pequenina Não fez mal A ninguém Padre Só para não Criar confusão Essa mentirinha Pequenina Aos olhos De Deus É mais grave Que um câncer Porque essa mentirinha Pequenina Ofendeu O amor De todos os amores É Ah é É isso É isso Santa Teresa De Ávila Dizia É melhor morrer Mil vezes Que cometer Um pecado Venial Forte É melhor morrer Mil vezes Que cometer Um pecado Venial Muito forte E nós Às vezes Fazemos Compromissos Com o pecado Fazemos um pouco As pazes Teve mesmo Que ser Padre Não O pecado Não tem que ser Deus te fez livre Você pode dizer Que não O pecado Jesus te ensinou Isso Não O pecado Não Não Com a graça De Deus É possível A graça De Deus Nos libertou Do pecado Nos dá Toda a força Para resistir A todas as tentações A todas as seduções Do mundo A todas as nossas Más tendências Temos todos os meios E o maior mal Aquilo que o satanás Mais quer É isso É Levar Associar os homens A sua revolta Levando-os A ofender a Deus A separar-se de Deus Tem uma frase Bem forte No catecismo Que eu vou ler Para você Não É do ritual Dos exorcismos Os demônios Esforçam-se Por associar O homem A sua Rebelião Contra Deus O demônio Odeia a Deus Movido Por a sua Subérbio Se apaixonou Por si mesmo Esqueceu E começou Eu sou o maior E não servirei A Deus E odeia a Deus E o plano de Deus E a encarnação Do filho de Deus E a obra Da salvação E quer Destruir Mas não pode Fazer nada Contra Deus Então vai tentar Destruir os filhos De Deus Imagine né Você citar O demônio Sabe que A Deus Não consegue Fazer nada Mas A si e a mim Pode Você que é Imagem de Deus A sua raiva Está orientada Contra nós Porque somos Imagem de Deus Somos sagrados Você é sagrado Meu irmão Porque reflete Deus Não tem nenhuma Outra criatura Nessa criação Linda Que seja Imagem de Deus Que seja Filho de Deus Grande dignidade Você devia fazer Esses cartões De visita Né Todo mundo mete Diretor Não sei o que Engenheiro Meu irmão Vou dar um Conselho Para você Quando você Fizer um Cartãozinho Aí Você põe João Silva Filho de Deus Filho de Deus Cristo Cristo já venceu O diabo E os seus anjos Sim Já venceu Na cruz Então Por que O demônio Ainda tem Algum domínio Sobre nós Por que ainda Temos o pecado Por que ainda Temos a morte E as doenças Deus vai pôr Um ponto final No mal E cada dia Que passa Se aproxima Esse dia Deus vai pôr Um ponto Já pôs Mas a vitória De Jesus Sobre o mal É comunicada Progressivamente A toda a criação Através da igreja Dos sacramentos E vai ser Definitivamente Instalada Digamos assim Com a vinda De Jesus E por isso Nós esperamos Os novos céus E a nova terra Tem gente Que se escandaliza Com o mal Deus é bom Como pode Permitir isso Deus é bom E vai pôr Um ponto final No mal Está pondo Um ponto final No mal E esse acampamento De cura e libertação Você vê isso Deus Pondo Um ponto Final No mal Amém 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 Obrigado.